Olá pessoal, muito boa tarde, eu sou o Walter, aí o pessoal me conhece mais como Alicinha, no Point Blank, e sou o presidente da FPS League, que vai ser responsável pelo próximo campeonato, agora dia 29 de março, o arroba LAN4, que vai acontecer aí em São Paulo, na LAN House LGX. Eu vou aqui rapidamente explicar para vocês algumas informações úteis para o pessoal que não viu a stream aí no domingo, dia 23, principalmente como chegar, e vou mostrar a tabela aqui para vocês novamente, a tabela que foi sorteada ao vivo, né, tudo na transmissão. Então, primeiramente, caso vocês ainda não tenham curtido aí a página, não estejam por dentro dos canais oficiais da FPS League, vocês podem entrar aqui no canto superior esquerdo da tela, facebook.com.br e fpsleague.com.br, você vai encontrar todas as informações sobre nossos eventos, fotos de eventos passados, tudo nesses dois links aí para vocês. Esse arroba LAN4, né, ele vai ser localizado, como eu disse, na LAN House LGX, que fica em Diadema, São Paulo. Como você faz para chegar lá? Acredito que a maioria aí vai acabar indo, prefere, né, ônibus, metrô. É bem simples de estar chegando no local, tá? Para quem vai de metrô, não tem, assim, nenhuma estação muito perto do local, vocês vão ser obrigados a acabar pegando ônibus ou táxi, né, para quem quiser. A estação Jabaquara de metrô, ela fica a 14 quilômetros do local. Então, o que vocês podem fazer, que é o que eu geralmente faço, né, quando eu vou para lá, eu pego o metrô até a estação terminal Jabaquara, e de lá eu pego o ônibus ou Cidade Júlia ou Santa Terezinha, tá? Os dois ônibus que você pegar, ele vai parar exatamente na frente da LAN House. A LAN House NGX, ela fica localizada num condomínio fechado, tá, para dar uma maior segurança aí aos jogadores e uma maior organização também. A gente vai estar efetuando um pré-cadastro de quem quiser participar, ah, meu time não vai jogar, mas eu quero ir lá para assistir, eu quero ir lá para torcer, para conhecer o pessoal. Posso ir? Pode ir. A gente vai estar cobrando uma taxa de R$10,00 para a pessoa estar indo lá, estar assistindo, ter acesso a todos os sorteios, que na verdade esses R$10,00 vão ser convertidos em sorteios de mousepads personalizados. Para quem já foi em outros eventos nossos, sabe como é um mousepad, um mousepad de qualidade, feito aí pela Gamerpad, né, personalizado do Point Blank. E também vai ter vários sorteios de cache lá e tal. Então vai ser uma coisa muito legal, vai ter coisa para fazer também. Pessoal que não for jogar vai poder participar também. A LAN House é muito bem organizada, ela possui 30 computadores, ou seja, a gente vai conseguir fazer 3 jogos simultâneos no campeonato. Então vai ser a primeira vez que a gente vai estar organizando também um evento com um sistema de tabela Winner e Lauer, ou seja, a Double Elimination, que eu vou mostrar aqui para vocês a tabela que foi sorteada ontem, né. Já está, na verdade a gente separou algumas cabeças de chave, é Game Set, Anonymous, VQV e A2Q Corsair. Como nós temos 13 equipes, não deu para fazer um sorteio exato, né, como a gente fala, com todos os jogos acontecendo na primeira fase. Então esses 3 times aí, por feitos passados, já acabaram passando para a próxima fase, e teremos aí a primeira fase com apenas 10 times. No sistema Winner e Lauer, como vocês podem ver, existe uma tabela em cima e uma tabela embaixo. A tabela Winner, que é a tabela de cima, serve para todos os times que forem ganhando consecutivamente seus jogos sem perder. Eles podem chegar na final sem perder nenhum jogo. Mas, ao contrário de eventos passados, onde uma equipe perdia e já voltava para casa, dessa vez, com a Double Elimination, se você perder, tanto faz se você perder na primeira fase, na segunda, na terceira fase, você vai poder descer para a tabela Lauer e continuar disputando normalmente e, eventualmente, conseguir chegar na grande final do campeonato. Então isso é muito legal, acho que dá uma vantagem ao pessoal que vem de longe, às vezes, acaba fazendo um mau jogo, né, mas que teria todas as chances aí de chegar na final, e essa equipe vai conseguir ter essa chance de estar chegando na final. Os mapas já foram sorteados também, aqui é só para vocês darem uma olhada básica mesmo na tabela. É mais para vocês a parte importante, né, de como chegar no local, para o pessoal aí que acaba indo de metrô e de ônibus. Vai ter gente que vai de carro também, tem estacionamento na frente, tá, o estacionamento, até onde eu saiba, não é cobrado, porque é dentro do condomínio, você vai poder entrar lá, vai poder parar o seu carro em frente da Lauer, caso haja vagas, obviamente, né. E o local é muito bem, ah, tem outra, o terminal rodoviário de Adema, ele fica muito próximo ao local também. Então, para quem vai direto de ônibus, não vai pegar o metrô ou já mora lá na região, é uma localização para vocês acharem também o terminal rodoviário de Adema. Uma outra informação também, não sei se dá para ver aqui na imagem, o próprio Google Maps marca, tem um Carrefour bem do lado da Lan House. Então, não vai se preocupar aí quem precisar comer, quem precisar tomar alguma coisa, apesar, vai estar vendendo coisas na Lan House também, vai ter balas, chocolates, salgados e refrigerantes na própria Lan House. E uma coisa, com questão alimentação, é que não pode entrar comendo na Lan House, tá. Você pode consumir os produtos da Lan House lá dentro, só que caso você opte por comprar alguma coisa fora, você não vai poder estar entrando com esses alimentos. Pode comer lá no estacionamento, pode comer lá fora, mas não dentro da Lan House, tá. Eu acho que é isso aí, várias informações aí bem rápidas, bem básicas mesmo para quem perdeu a live stream de ontem. Todas as nossas informações, né, podem ser encontradas aí nos links, facebook.com.br, FPS League ou no nosso site oficial. Quando você entrar no site, entre no fórum, tá. No fórum lá vai ter todas as informações sobre o evento, regras, tudo que você precisar saber realmente sobre o evento, você pode entrar lá que vai estar tudo lá. Ou pode estar entrando em contato com a gente pelo facebook, se você tiver alguma dúvida à parte, pode entrar lá, pode mandar mensagem no nosso facebook, que a gente vai responder também. Então, vejo vocês, pessoal, dia 29 desse mês, falta bem pouco aí, tá, apenas 5 dias, então vão lá, nem que vocês não vão para jogar, vão lá para torcer pelo seu time favorito, vão lá para conhecer o pessoal, para curtir com a galera, vai ser um evento que vai durar o dia todo, começando às 9 da manhã, e indo provavelmente até umas 9, 10 da noite. Então vai ser um sábado aí cheio de atividades, né, cheio de emoção aí, você vai poder torcer pelas equipes, a gente vai fazer transmissão ao vivo também, tá, para o pessoal que não vai poder acompanhar, é twitch.tv.fpsleague, o nosso canal também, quem ainda não é inscrito, pode estar se inscrevendo lá, para assim que o nosso canal ficar online, você já vai ficar sabendo, já vai receber aquela notificação no e-mail, que o campeonato começou. Então eu queria agradecer aí aos nossos patrocinadores, queria agradecer a Gamerpad, a Game Set, e a OnGame, né, que trouxe o Point Blank para o Brasil, e que está proporcionando cada vez mais, está investindo cada vez mais, no cenário competitivo aí do Point Blank. que isso é muito legal, isso dá uma alegria enorme para as organizações, e também acredito que seja uma grande alegria para os jogadores, para as equipes profissionais, que estão aí cada vez mais empenhadas em representar o Brasil, em ser campeão nacional, e futuramente aí representar o Brasil nos campeonatos internacionais que ocorrem anualmente. Então muito obrigado, aquele abraço, e até dia 29.